Autorizada pela FEPAM em 17 de abril deste ano, a expansão da ETE de Cachoeira do Sul entrou em funcionamento no dia 24 de abril. Responsável pela coleta dos dejetos, tratamento preliminar, primário e secundário, desinfecção e descarga do material já tratado no Rio Jacuí, a unidade de Cachoeira do Sul tem capacidade para devolver à natureza 2 milhões de litros de água recuperada por dia. Eu vou conversar com o engenheiro Luiz Erasmo Campos, ele que é chefe da coordenadoria operacional aqui de Cachoeira do Sul e também um dos responsáveis pelo projeto de expansão da captação de rede de esgoto da cidade. Qual é a capacidade hoje que Cachoeira do Sul tem de tratar o esgoto? Basicamente assim, em termos de redes, a distribuição com a entrada dessas três novas elevatórias vai ampliar para 56%. Capacidade com relação somente às redes e elevatórias. Mas a estação de tratamento hoje, ela tem hoje construído aqui, nós estamos vendo um módulo com capacidade de 106 litros. Quando tiver os dois módulos aqui na estação de tratamento, ela vai ter capacidade de tratar até uma vez e meia Cachoeira do Sul. Apenas, claro, apenas depois a problemática será só estender as redes e colocar os elevatórios. A possibilidade de todo esse mecanismo novo entrar em processo de funcionamento está previsto para quanto tempo? Não, ele já entrou, ele já está iniciando o tratamento faz mais ou menos uma semana, uma semana e pouco. Só que o processo é biológico. Eu acredito que a plenitude vai alcançar em três, quatro meses para ela entrar plena. Porque uma estação não é só ligar, a estação tem toda a climatização das bactérias que é responsável pela degradação da matéria orgânica. Isso aí leva um tempo para a gente ter esse nicho já de bactérias. O engenheiro químico Fabrício Pulgatti é responsável pela estação de tratamento de esgotos de Cachoeira do Sul e nos acompanhou na visita à ETE. Ele explica à nossa equipe o processo de captura, tratamento dos dejetos e a descarga do material já tratado no rio Jacuí. Ocorre um processo de captura que vem pelas redes de esgoto e também, posteriormente, é passado pelas estações elevatórias, cuja função é mandar o esgoto de uma cota inferior para uma cota superior. Então, o conjunto de redes mais estações elevatórias tem o objetivo de trazer o esgoto, que a gente chama de afastamento. Afastar o esgoto das residências e trazê-lo até a estação de tratamento. Aqui na estação de tratamento ele vai sofrer o tratamento, cujo objetivo é reduzir a carga poluidora do esgoto, de maneira que ele chegue de uma maneira menos agressiva possível ao corpo receptor. O corpo receptor, que no nosso caso, seria o rio Jacuí. Primeiramente, ele chega através das comportas de entrada, que é a comporta de entrada do sistema e nós temos uma comporta de bypass também. A comporta de entrada do sistema é onde tu abre e tu dá o destino para toda a vazão de esgoto afluente chegar na estação. Quando essa vazão de esgoto é muito alta, em decorrência de algumas vezes períodos de chuva, o que contribui, esses períodos de chuva contribuem para aumentar muito a vazão afluente do sistema. A gente utiliza essa comporta de bypass, então o esgoto é desviado um pouco do sistema, quando ele ultrapassa a capacidade de tratamento. Isso dependendo de quando dá períodos de chuvas fortes, a gente utiliza o bypass. Em dias normais, todo esgoto é conduzido para cá e é tratado em toda estação. Depois que, posterior à passagem da primeira comporta, ele é dirigido para o gradeamento. Aqui nós temos a etapa de gradeamento grosseiro, ele é um gradeamento mecanizado, cuja função dele é remover os sólidos. Todos os sólidos grosseiros que podem vir junto no esgoto, tipo resto de preservativos, garrafas PET, inclusive pedras algumas vezes, todo tipo de sólido que pode vir a causar algum incômodo posterior no sistema. Ele fica, todos os sólidos ficam retidos aqui, de maneira que parque-se somente a parte líquida, para o tratamento do sistema. O que é feito com o que resta? É feito como se fosse uma decantação. Passou a parte líquida, o que é feito com o que sobra? As garrafas e todo aquele material que é filtrado? O que a gente pode fazer, no caso, a gente bota no recipiente para desidratar, ou posteriormente ele pode ser encaminhado para o caminhão de coleta municipal, que é um opcional que a gente, no momento, como ainda está gerando muito pouco lixo, ainda não há necessidade, né? Mais posteriormente a gente vai encaminhá-lo, a gente coleta o resíduo aqui, que fica retido nas grades, bota no recipiente para desidratá-lo, e posteriormente pode ser encaminhado para a coleta do lixo municipal. Todo o processo passa por seis etapas, desde a coleta dos dejetos, passagem do material pelo partidor hidráulico, cuja função é sedimentar todo o material sólido que vem do esgoto, até a emissão do material já tratado, que é reconduzido à foz do rio. Depois da passagem do material no reator anaeróbio, que absorve a carga orgânica e produz o biogás, o material chega ao reator aeróbio. Fabrício, a gente está aqui mostrando para o pessoal que acompanha o NT-Sul agora o reator aeróbio, ou seja, ele é o contrário do processo que a gente viu anteriormente. Ao contrário do processo que nós vimos anteriormente, aqui as bactérias trabalham com oxigênio, com presença do oxigênio, cuja principal função do reator aeróbio é remover um residual de carga orgânica, que não foi removida no reator anterior, e além da carga orgânica, o principal objetivo é remover nutrientes. Os nutrientes que são principalmente nitrogênio e fósforo. Esse é o penúltimo processo de todo esse tratamento do esgoto, sim. Seria o penúltimo processo aqui. Após o processo de tratamento do reator aeróbio, o esgoto passa ainda por uma desinfecção final, para depois ser destinado ao corpo receptor final, que seria o meio ambiente. Chegamos então ao último ponto do processo de recuperação, do tratamento de água. Essa fase aqui é a fase da desinfecção. Explica para a gente como é que funciona esse processo. Depois de passado pelo reator anaeróbio e pelo reator aeróbio, o esgoto ainda contém o residual de bactérias coliformes. A função desse tratamento de desinfecção é agir justamente nessa parte, em reduzir o percentual que ainda restou de bactérias coliformes no esgoto. A gente aplica uma dosagem de hipoclorito de sódio, que vem através daquela tubulação amarela lá. Esse hipoclorito ali inativa as bactérias coliformes que ainda ficaram presentes, que não foram removidas nas etapas precedentes. Você estava me dizendo que a estação de tratamento aqui de Cachoeira do Sul tem capacidade para fazer uma descarga diária, se estiver operando, claro, em 100% da capacidade, de até 2 milhões de litros por dia. Exatamente. Seria o equivalente a um volume de um reator. Cada reator anaeróbio desses comporta um volume de aproximadamente 2.500 metros cúbicos, o que daria 2 milhões e 500 mil litros. Isso quando estiver operando, a estação estiver operando em plena capacidade, aí é possível sim fazer uma descarga desse volume. Já existe uma previsão para que ela opere em 100% da capacidade? Assim que a biomassa, que as bactérias começarem, estiver trabalhando de maneira efetiva, isso se daria, acredito, dentro de 5 a 6 meses. Nesse período, para nós termos um desenvolvimento primário da biomassa e para termos uma operação usando toda a capacidade da estação, com ela pleno funcionamento, eu acredito que dentro de um ano. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.